Eu quero compartilhar com vocês o que eu faço para estudar muito e rápido, beleza? Eu me chamo Patrick Gomes, sou professor aqui do canal Biolo Dúvidas, tá? Esse canal aqui é um canal focado em postar aulas de biologia e diversos outros tipos de conhecimento de ciência pra você. É um canal que é de educação e, cara, tem que pedir, deixa teu like porque canais de educação, mano, são uma porcaria aqui no YouTube. O YouTube não recomenda e os que recomendam só são vídeos de canais muito antigos. Então, peço aí que você deixe seu like, tá? Porque a gente de educação precisa muito de vocês, tá? E compartilha esse vídeo também aí em redes sociais. Então, Patrick, como é que você faz para estudar muito, muita coisa e estudar rápido? A primeira coisa, galera, é ter disciplina. Se você é uma pessoa que não tem disciplina pra nada da tua vida, é bem provável que você não vai ter sucesso nos estudos. Pode ser uma verdade que doa, tá? Pra você. Mas ela é sincera, ok? Tem que ter disciplina. Eu canso de ver mensagens no Instagram do Biolo Dúvidas, que você também pode seguir, onde alguns estudantes colocam justamente isso, que não tá conseguindo estudar e tal, tal, tal. E quando eu vou na gênese do problema, não é por conta que tem ansiedade, não é por conta que tem muita coisa pra estudar. É porque falta disciplina. Se você dorme tarde, acorda tarde, você condiciona a sua vida pra uma vida que gere muito cansaço, é bem provável que você não vai conseguir progredir nos estudos. O dia tem 24 horas, beleza. Ah, mas eu trabalho, faço faculdade. Não, você não é a única pessoa que trabalha e faz faculdade, não. É isso que me incomoda. Alguns estudantes, eles são um pouco demagógicos demais, nesse sentido. Como é que faz pra conciliar faculdade e vida profissional? Cara, se um monte de gente conseguiu, tu também consegue. Eu consegui. Eu trabalhei durante a metade inteira da minha faculdade até entrar dentro da educação. Até dentro da faculdade, no quarto semestre, eu resolvi entregar currículos e ir trabalhar. Aí eu consegui uma oportunidade de emprego. Mas até a metade da faculdade, mano, eu trabalhava de seis da manhã às seis da noite. Ia pra faculdade de farda e consegui. Porque se quer que eu consegui, você não vai conseguir. Não, não. O que falta, muitas vezes, é a disciplina. Mano, eu quero chegar aonde? Eu quero chegar naquele ponto. Então, você tem que levar a sério os estudos. Alguns estudantes, eles geram muitas... Estudar como um entretenimento, estudar como se não fosse algo importante. Estudar, gente, não é pra prova. Prova é uma coisa de verificação básica de aprendizagem. Mas você pode ter uma dedicação maior aos estudos. Isso é um fato. E como se dedicar aos estudos? Tendo disciplina. E o que é ter disciplina? É estudar oito horas por dia? Não. É estudar nove... Não. Não é a quantidade de horas que vai fazer com que você aprenda. É a forma que você utiliza o pouco tempo que você tem pra poder estudar. A equação é simples, tá? A equação é muito simples. Você vê, sim, candidatos aí que foram aprovados em medicina, engenharia, em primeiro lugar em concurso público, que estudava doze horas por dia, papapá, papapá. Mas não é assim também dessa forma, não, tá? Não é assim. O que você tem que saber é que tem que ter disciplina para estudar naquele momento em que você está disponível. Eu, Patrick, pelo menos, eu reservo durante o meu dia duas horas para estudar biologia. Sim, reservo duas horas. Eu sou um professor de biologia, eu tenho que estar atento às coisas. Então, eu estudo bioquímica, embriologia, histologia, meio ambiente. Vou dar uma palestra. Tenho que estudar pra poder dar essa palestra. Vou dar uma aula. Tenho que estudar pra dar essa aula. Então, como eu encaixo isso no meu dia? No meu cronograma, tá? Tenho aqui no meu computador, segunda de manhã, de tarde, de noite. E eu digito o que é que eu vou fazer. Algumas pessoas têm uma vida totalmente desengonçada. Não tem um horário fixo pra nada. E acaba aí estudando de madrugada, quando não precisa. Tem estudantes que estudam de madrugada porque precisam. Mas tem estudantes que não. Vai levando o dia aí, tá ligado? Aí, não, eu vou estudar de madrugada. Aí, não. Não dá. Isso prejudica pra caramba também o teu processo de aprendizagem. Então, tem que ter disciplina. Outra coisa que eu faço. Eu utilizo a técnica que é bem conhecida, que é a Pomodoro. Que é uma técnica de estudar de forma calculada. Então, eu calculo meia hora pra poder estudar e descansar dez minutos. Então, eu estudo meia hora, paro dez minutos e continuo. Agora, é claro, quando eu sento a minha bunda na cadeira pra poder estudar, eu já sei exatamente o que eu vou fazer. Eu percebo que alguns estudantes, por falta de disciplina, vão estudar, aí sentam na cadeira e... Eita, o que é que eu vou estudar? E... Ah, o cafezinho. Ah, demora demais, mano. Então, não. Tem que ter disciplina. Outra coisa, não confunda assistir aula com estudar. Você que tá no curso superior, que tá de repente aí vendo aulas remotas. Você que tá no ensino médio, que tá vendo aí um monte de aula remota pelo MIT. Ali é o momento de assistir aula. Vai lá executar o que o professor tá dizendo. Vai lá interagir. Vai lá participar. Imersão total naquilo. O horário que você vai parar pra estudar tem que ser outro. Bom, na segunda-feira, essas duas horas aqui, eu vou estudar esse assunto. Na terça-feira, uma hora que eu tenho disponível, eu vou estudar esse assunto. Então, quando você coloca isso como estratégia, você rende muito, mas muito, mas muito mais. Ah, eu vou fazer vestibular esse ano, eu tenho um monte de disciplina, um monte de coisa. Deixe de drama. Tem como sim. Não, mas eu trabalho, não. Tem como sim. Tem como. Só basta organização. Esse vídeo aqui é pra chamar a sua atenção. Tem que ter foco. Tu não quer? Tu não quer ser aprovado no vestibular? Tu não quer ser graduado? Alguns estudantes também universitários, que também me incomodam um pouco, é que ficam muito preocupados com prova. Sei que a prova pode levar você pra AVF, coisa do tipo, mas a prova não é o mais importante. O mais importante é você aprender. Então, alguns estudantes, eles filtram muito estudar pra aquela prova, mas esquecem que ele vai exercer aquela profissão. Então, você tem que estudar aquele negócio. Bom, esse aqui eu vou utilizar pra minha profissão. Então, já cria em você uma atmosfera diferente. Ontem a menina mandou pra mim aqui no WhatsApp. O que fazer pra... Como aprender numa aula chata? A aula é chata por dois motivos. Ou porque você não quer aprender, ou porque o professor não sabe ensinar. Se o professor não sabe ensinar, infelizmente tu vai levar isso com a barriga. Mas você tem que ser autodidata, tá? Vai buscar um vídeo na internet e vai encontrar um professor que consiga passar pra você a informação de uma forma interessante, tá? E você vai conseguir aprender melhor. Ou seja, falta de estratégias é só o que tem. Agora, o que acontece é que você não para pra poder se organizar. Você fica perguntando, dica, como é que eu faço aqui, como é que eu faço aqui, e não sai do canto. Então, eu digo pra você hoje. Tenha disciplina, assim como eu tenho. Eu tenho muitas coisas pra fazer durante o dia. Mas eu tenho o horário de estudar. Se vai ser de madrugada, vai depender do dia. Se vai ser de manhã, depende do dia. Se vai ser à noite, depende do dia. Tudo eu coloco na minha semana. Não é um negócio que todos os dias eu estudo de 8 da manhã a 9 da manhã. Não é assim que funciona. O meu dia não funciona assim, assim como o seu não funciona. Então, eu pego lá a minha semana e coloco. Aqui eu vou estudar, aqui eu vou estudar, aqui eu vou fazer, tal, 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 tal. E executo com sucesso. E sou bem disciplinado. Se eu tô estudando, mano, WhatsApp, rede social. Não, mano, já era. Vou só me dedicar àquilo. Ai, Patrick, bora conversar um pouquinho? Não, nesse momento eu não posso. É um compromisso. Tá fazendo o quê? Nada, tô estudando. Não, tô trabalhando. Tô estudando. É uma coisa importante. Então, você tem que levar isso a sério. Naquele momento ali, não, não posso. Por quê? Porque eu estou estudando. Ah, não, mas tu estuda depois. Não. Aquela é a hora que eu tenho pra estudar. Então, você tem que levar isso muito a sério, tá? Essa dele aqui foi pra chamar a tua atenção, que é esse. Grandes pessoas são vitoriosas porque tem disciplina. Então, aprenda a ter disciplina. Agora, se você tem problemas cognitivos, de ansiedade, de outras coisas, aí você precisa buscar uma ajuda personalizada. É diferente, tá? Então, busca um psicólogo, terapeuta, que isso vai te ajudar pra caramba. E não faz vergonha nenhuma você buscar esse tipo de profissional. Porque ajuda, sim. Assim como também me ajudou, tá? Me chamo Patrick Gomes, aqui do canal Biolo Dúvidas. Não esquece de deixar o teu like, que isso é muito importante, tá? E ter o comentário do que você achou desse vídeo. Um forte abraço. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!